A Marlene cresceu no circo, era trapezista e é no circo que conheço o Renato. E a Marlene? E a Marlene, claro, Marlene, Marlene voadora! Vêm daí grandes peripécias, grandes surpresas, nem tudo corre como eles esperam. Ou então se calhar quer dizer que combinaram alguma coisa aos dois minutinhos e a parva aqui não pode saber. É uma série cheia de ação e é um assalto que talvez não saia exatamente como eles querem. Legenda por Sônia Ruberti